Oi meus amores bom gente vou retocar a minha raiz com descolorante o mês passado reeduquei com tinta né só que agora estou vendo que não tá tão legal a cor então resolvi esse mês descolorir a raiz para ficar uma cor mais bonita prontinho já passei o descolorante na parte da frente dessa vez vou fazer de duas etapas vou descolorir a primeira parte da frente e depois vou lavar e em seguida eu vou passar o descolorante na parte de trás do cabelo gente para fazer a misturinha eu usei dois pacotinhos de 20 gramas de pó descolorante da marca Yamaha dois vidrinhos de álcool oxigenado volume 40 e só isso só isso deu para passar nas duas partes do cabelo gente na frente e atrás prontinho gente depois de alguns minutinhos com descolorante no cabelo eu fui lá e lavei é gente eu não conto os minutos eu vou olhando o fiozinho né para ver se tá resistente ou não e eu vou lá depois e lavo gente dessa vez eu não fiquei muito tempo com descolorante novamente na no meu cabelo como o cabelo já tava com a raiz mais clara por causa da tintura do mês passado então abriu super rápido bom nesse momento eu já tinha passado já o explorante na parte de trás do cabelo na parte de trás eu passei até no couro cabeludo né gente na parte da frente eu não passei no couro cabeludo desde sempre um pouquinho de raiz preta em seguida eu fiz um pouco de desamarelador caseiro eu faço com violeta genciana e um pouco de creme de hidratar eu coloco uma colher de creme de hidratar e quatro gotinhas de violeta genciana gente a cozinha não pode ficar nem muito escura e nem muito clara bom gente nas receitinhas que eu vejo no youtube falam para poder fazer essa receitinha com creme mais grossinho né eu usei esse aqui do escala ele é mais ralo mas como eu já fiz e já deu certo então fazer de novo depois que eu usei o desamarelador eu usei o acidificante bom gente vamos lá depois que eu descolori o cabelo eu lavei com shampoo e condicionador depois eu desamarelei lavei com shampoo de novo e depois eu passei o acidificante e depois o acidificante eu finalizei com condicionador bom já é o dia seguinte e agora vamos para a segunda etapa eu vou fazer a sobrancelha vou tirar um pouco de busto também um pouquinho no queixo né que nasce alguns pelinhos também no queixo agora vamos para a segunda etapa que é fazer a unha gente vou usar o removedor vou usar uma base fortalecedora vou usar esse esmalte aqui daqui cor que o nome dele é serena cremoso bom eu também peguei esse glitter aqui da impala que é da ana castelo e para finalizar eu peguei esse intensificador de cor da marca colorama que é para passar por cima do esmalte depois que eu terminar prontinho já tirei as cutículas e lixei e depois eu passei um creminho da neve para hidratar as cutículas prontinho unhas prontas gente eu em vez de passar aquele glitter da ana castelo eu passei um creminho da parte desse glitter dourado e ficou top adorei bom meus amores eu soltei meu cabelo aqui agora para vocês verem como é que tá entendeu é olha só a parte da frente aqui também já tem uns três dedos de raiz crescida que é de progressiva né que tá sem progressiva então essa parte da frente do meu cabelo aqui ela é mais cacheada essa parte da frente aqui atrás e aqui no pé do cabelo aqui assim entendeu é mais cacheado já que no meio assim já é mais liso entendeu é estranho bom então essa parte aqui ela fica mais cheinha e que eu vou fazer agora eu vou lavar o cabelo e vou tratar aquela máscara que eu comprei da bio extratos que ela entra na faixa etária da humectação que é de nutrição né que ela é com óleo né de abacate ela é de abacate tem óleo e lá também tem ela fala que tem óleo de jojoba né bom gente e a parte de trás do meu cabelo ela ficou mais escura mostrar pra vocês aqui né porque a parte da frente e eu deixei mais um pouquinho de tempo já a parte de trás não dá para ver aqui não olha só é a raiz ficou mais amarelo mais um amarelo mais fechado tá vendo e aí mesmo eu desamarelando mas eu não desamarelo muito bem não gente quando vou desamarelar o cabelo eu capricho mais do que na frente né mas aqui para trás eu nem não não capricho muito né porque quando eu solto o cabelo assim eu jogo por cima mas se eu fazer um coque aqui vai dar para perceber a tonalidade de pôr tá vendo aqui na frente está mais clarinho e aqui atrás está mais amarelinho tá vendo com laranja assim mas não é a laranja né bom então depois eu posso estar desamarelando só essa minha raiz aqui embaixo na parte de trás do cabelo só para dar uma equilibrada com da frente entendeu vou fazer isso depois talvez faça ter isso agora lá no banho né bom gente gente e e é isso aí agora vou tomar banho agora com o Pietro e lá para meu cabelo gente agora já são quatro quarenta e dois gente eu tô correndo eu tô correndo para ver se eu consigo terminar esse vídeo para poder postar logo entendeu antes do Natal meu Deus do céu esse é o creme de hidrata que eu vou usar a gente ele é da marca biostratos aqui fala que é banho de creme de creme pós química é abacate e jojoba e fala que é três minutinhos mágicos primeiro eu vou encher a banheira de água Pietro ficar brincando né só assim ele deixa eu terminar meu espadeiro ele se diverte e eu faço a minha parte gente quando estava editando esse vídeo eu percebi que a parte de trás do meu cabelo e a parte da frente ficou muito nítida a o tom de cor diferente né então que eu vou tá fazendo é não nesse vídeo né e vou estar é passando a tinta só na parte de trás do cabelo na parte da frente eu não vou passar porque ficou tão clarinho que não precisa Música Depois de lavar duas vezes com o shampoo, agora eu vou vim passando a máscara de hidratar. Música Gente, uma coisa que eu gosto de fazer é enluvar bastante o cabelo pra poder pegar, é... pro produto pegar bastante no fio. Música E pra finalizar, eu usei o condicionador da Pantene para brilho. Música Eu também gosto de enluvar o cabelo quando eu passo o condicionador. Música Em seguida, eu tomei aquele banho bem tomado com a esponja, pra depois vim passando o esfoliante no corpo. Música E pra finalizar o banho, eu vim usando o meu sabonete Intimus, da marca Intimus. Música Prontinho, banho tomado, cabelo penteado, já usei o leite de rosas no rosto e nas axilas pra limpar. E o Pedro também está limpinho e cheirosinho, gente. Música Gente, e esse é o resultado do meu cabelo, usando esse creme hidratado a bio-extratos de abacate. Maravilhoso, gente. Amei. Música Música Bom, meus amores, hoje é o dia seguinte. Gente, eu tô gravando aqui no quarto, porque o Pedro tá lá embaixo, dormindo na sala, né? E só tá eu e ele aqui em casa, então eu tô gravando aqui no quarto pra não acordar ele. Bom, gente, vou falar pra vocês um pouquinho da descoloração que eu fiz, né? Bom, gente, com o meu cabelo aqui na frente, ele já tava com tintura, então ele ficou mais clarinho, né? Bom, e eu optei por etapas, né? Primeiro descolorei a parte da frente, depois a parte de trás. Bom, eu adorei fazer assim, porque eu acho que assim a gente fica menos corrido, né? Fica menos aquele medo do cabelo quebrar, entendeu? E eu adorei o resultado, ficou bem clarinho. Bom, a parte de trás não ficou tão clarinha que nem a parte da frente, porque eu tirei bem... Depois que eu coloquei os colorantes, eu tirei mais rápido do que a parte da frente. Eu fiquei com medo de quebrar o cabelo, eu acabei tirando... tirei rápido demais. Mas, mesmo assim, o tom não ficou tão escuro, né? A parte da frente ficou mais clarinha. Aqui dos lados, tá vendo? Ficou claro, não... Ficou clarinho, mas não... Mas a parte daqui, onde foi... Eu comecei, tá vendo? Ficou mais clara. E aí eu vou... Quando mesmo ficar retocando com tintura, até o jeito que eu ver que o cabelo... A cor não está boa. Aí quando eu vejo que a cor não está boa, aí eu vou lá e descoloro. Bom, agora eu vou falar pra vocês sobre o creminho de data que eu usei no cabelo da... Bio-Extratos de abacate. Gente, eu adorei esse creminho. Eu... Tipo assim, o efeito dele, gente, é o mesmo efeito daquele kit da Salon Line Hidra de nutrição rosinha. É o mesmo efeito, entendeu? Que dá. Mesmo efeito. E tanto que na composição daquele kit da Salon Line tem jojoba, né? Óleo de jojoba. E nesse também da Bio-Extratos de abacate tem óleo de jojoba. Então eu acho, gente, que esse negócio de jojoba, esse óleo de jojoba é muito bom. Se um dia eu encontrar esse óleo de jojoba puro em algum lugar, eu vou comprar. Pra pavê, entendeu? Bom, e o cabelo fica... O caimento fica muito bom, o caimento. Eu achei também que a parte da frente ficou mais baixinha, mais molinha, entendeu? Adorei o resultado, gente. Maravilhoso. O brilho, o caimento, nossa, nota 10 pra esse creminho de hidratar da Bio-Extratos. Só que vale a pena mais comprar ele o pote grande. Por quê? Bom, eu percebi que ele... Eu usei bastante dele pra poder o cabelo ficar molinho, entendeu? Na hora que eu tava passando, eu senti que o cabelo não tava ficando molinho. Aí eu fui passando e luvando. Aí sim é que eu fui sentindo que o cabelo ficou molinho, entendeu? Então, é... O cabelo chupou bastante creme. Então eu tive que usar bastante creme pra ficar molinho o cabelo. Então é mais vantajoso comprar o... Então é mais vantajoso comprar o pote grande do que pote pequeno. Porque vai... O cabelo... A gente vai usar muito dele pro cabelo ficar molinho. Não muito, mas eu mesmo... Talvez cada cabelo é cada cabelo, né? O meu, pra ficar molinho, precisou passar bastante. Ele não é um creme denso, né? Ele... Na hora que você vira assim, ele não cai. Mas na hora que você pega ele lá e passa no cabelo, você vê que ele é um... É um creme mais mole, né? Não é tão... Tão denso que nem o da Lula. Bom, e uma dica que eu vou dar pra vocês aqui, gente, é sobre... Eu recebi essa... Essa dica aqui... Essa dica aqui nos comentários. Como se fosse... Como um alerta, né? É... A escrita aqui do canal... Rolou comigo que ela comprou esse kitzinho aqui. É... Hidra Salon Line de nutrição. Que eu já usei aqui no canal, né? Que dá esse efeito que eu falei pra vocês aqui. Dá esse efeito aqui, entendeu? Só que ela falou que a cor tava diferente. Não tava a mesma cor, né? Tava rosa, mas o tom tava diferente. Mesmo assim, ela comprou, né? Que ela... Aí ela postei que seja uma nova fórmula, né? Ela falando que é uma nova fórmula. Ela falou bem assim. Aí o que aconteceu? Ela usou e o efeito não foi o efeito que eu falei aqui no vídeo. Ela disse que o efeito foi o mesmo efeito que aquele outro. Esse aqui, né? Que eu usei aqui no canal. Que eu falei que o efeito ficou o cabelo meio duro. Que eu não vou mais usar. Então, ela disse que o efeito desse rosinha de nutrição da Hydra, ela disse que foi o mesmo efeito desse que eu comprei agora. O cabelo dela ficou meio duro. Então, ela não vai mais usar. Então, gente. Eu recebi compartilhar com vocês, né? Pra que se vocês verem esse kitzinho aqui nos lugares, né? E tiver com a cor diferente, é porque é uma nova fórmula. Então, essa nova fórmula pode ser que não dê bem no cabelo de vocês, né? Bom, eu não vou comprar essa nova fórmula. Porque como ela me disse aqui nos comentários que o cabelo ficou meio duro, né? Então, eu não vou comprar. Eu só vou comprar se eu achar a fórmula antiga. Entendeu? Aí eu compro. Se não, eu vou comprar não, gente. Bom, a sobrancelha ficou ok, né? Sobrancelha ok. Fiz a maquiagem leve, tá vendo? Gente, eu só passei pó no rosto, tá vendo? O esmalte também ficou lindinho, né? O esmalte já pro Natal já é esse aqui, né? Cabelo pronto, unha pronta, né? Tudo ok, gente. Pro Natal. Gente, hoje é quarta-feira, dia 20, né? E eu tô finalizando esse vídeo hoje, né? Pra poder postar amanhã no canal. Entendeu? Eu quero postar esse vídeo antes do Natal, gente. Pra inspirar vocês, né? A fazer o espadê antes do Natal. Bom, gente. Eu, esse mês, eu tava pensando em fazer progressiva no meu cabelo. Só que meu cabelo ainda está bonito. Entendeu? E meu cabelo, ele não está pranchado. Eu apenas sequei ele com secador, né? Quando eu finalizei ele com secador. E ele ficou super bonito. Entendeu? Então, eu acho que esse mês ainda eu não vou passar a progressiva. Talvez no mês que vem eu passe. Entendeu? Aí, aí, eu faço um vídeo de progressiva pra vocês. Bom, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado do meu vídeo. E se vocês gostaram, não esqueçam de curtir, se inscrever, ativar o sininho, que é muito importante. E me seguir lá nas minhas outras redes sociais. Qualquer dúvida aí, vocês perguntam que eu respondo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!